Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delimit de Sucesso E hoje o vídeo é bem simples, fácil e prático A gente vai mostrar a diferença de você que quer trabalhar com a mussarela ralada Ou você que quer trabalhar com a mussarela fatiada Você tá na dúvida qual é a melhor A gente vai tirar essa dúvida fazendo duas pizzas de mussarela E uma a gente vai fazer com a mussarela ralada Vamos falar qual é o ponto positivo, o ponto negativo E vamos fazer também uma com a mussarela fatiada E mostrar os pontos positivos, negativos, tá? E aí vocês vão tirar as conclusões e vão ver o que vocês preferem Trabalhar com a mussarela fatiada ou com a mussarela ralada E se por acaso surgir algum tipo de dúvida E que vocês queiram que a gente faça algum tipo de conteúdo Deixa aí nos comentários que a gente prepara E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já pra se inscrever Deixa seu like e vamos pro conteúdo Pessoal, aqui a gente vai fazer a pizza de mussarela com a mussarela ralada Veja aqui ó, é bem rápido e fácil de pesar a mussarela É só vocês colocarem o potinho na balança e colocar a quantidade certa Aqui são 300 gramas também Na hora de montar a pizza também é bem fácil Além de ralar a mussarela, pessoal, que também é bem rápido pra ralar, tá? Enquanto pra fatiar é muito mais demorado Olha aqui ó, já coloquei, espalhei a mussarela tá bem espalhada Aí a gente vem aqui ó, coloca os tomates Então vocês conseguem ver que até na hora da montagem Além de na hora do processamento da mussarela Vai ser muito mais rápido Na montagem também Vou colocar as azeitonas, vou levar pro forno e mostro o resultado Deixa eu aqui mostrar pra vocês o resultado da nossa pizza de mussarela ralada, tá? Ela não difere muito da pizza de mussarela com a mussarela fatiada Mas a questão é pessoal, ela fica bem uniforme A mussarela que a gente consegue distribuir de forma mais igual na superfície da nossa massa Ela fica muito mais fácil na hora de você ralar e trabalhar e pesar E na hora de armazenar essa mussarela, pessoal, tá? E aí agora a gente vai ver como que a pizza de mussarela fatiada funciona em cima da nossa massa Pessoal, aqui a gente vai montar uma pizza de mussarela com a mussarela fatiada Vou mostrar pra vocês aqui ó Tem umas 300 gramas de mussarela E aí vocês tem que imaginar, pessoal Eu teria que fatiar sempre E aí eu preciso pesar E aí como que você vai fazer o cálculo Aí você vai colocar fatia por fatia em cima da balança Aqui a gente calculou certinho Porque a gente vai fazer essa pizza de exemplo, tá? Então já aí é uma parte negativa Na hora de você montar sua pizza de mussarela Com mussarela e a mussarela forfateada Além de tudo, agora pessoal A gente vai ter o trabalho ó De sair colocando a mussarela espalhada pela pizza, tá? Quando a gente coloca a mussarela ralada É muito mais rápido essa montagem E fica muito mais uniforme também, tá? E aqui ó, vocês precisam espalhar E fazendo a distribuição da mussarela O principal mesmo A gente vai ver É na hora depois dela assada O resultado Aqui ó Terminei Vou colocar os tomates Parece Até que tem menos mussarela Do que deveria ter, né? Mas são 300 gramas de mussarela Vou colocar o orégano E as três azeitonas, tá? Vou levar pro forno E a gente vai ver o resultado depois O resultado da nossa pizza Com a mussarela fatiada A pizza fica totalmente coberta, tá? O principal ponto negativo É que Na hora de você ter Que armazenar essa mussarela fatiada Pesar na hora E além de tudo Ela derrete com mais facilidade na mão Quando você trabalha com a mussarela fatiada Pessoal Aí Agora vocês precisam fazer a comparação Se vocês acham que vale a pena Trabalhar com a mussarela fatiada Ou ralada Na nossa opinião A gente trabalha com a mussarela ralada Porque vale muito mais a pena Porque a mussarela ralada Primeiro você rala De forma muito mais fácil Do que você fatia, tá? Então você consegue Ralar a mussarela bem rápido Enquanto você consegue Fatiar a mussarela Em um tempo bem maior, tá? Então vale muito mais a pena Vocês trabalharem Com a mussarela ralada E aí pessoal Esperamos que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá? E que a gente também tenha tirado As dúvidas de vocês Lembrando Tem mais alguma dúvida? Deixa nos comentários Que a gente vai preparar os vídeos Pra gente tirar todas as dúvidas E assim vocês colocarem em prática A pizzaria delivery de vocês Na casa de vocês É isso pessoal Deixa um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo